Olá, Tony, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. É isso mesmo, Tony. A Exposição Agropecuária do Piauí, a Expoap, que será realizada de 4 a 11 de dezembro no Parque de Exposições de Seu Arco Verde, tem como meta se consolidar ou voltar aos bons tempos que transformaram o evento num dos maiores do agronegócio nordestino. Este ano, Tony, a Expoap chega à sua 61ª edição. Bota, tradição e evento relacionado à pecuária. E os organizadores estão muito otimistas, muito animados. Hoje, aqui no buffet Casa Blanca, na zona leste de Teresina, um almoço especial de confraternização está marcando um prestigiado lançamento da Expoap 2011. Eu estou aqui com o pecuarista Ricardo Ramos, que é um dos organizadores da Expoap, que fala para a gente da expectativa do evento este ano, pelo que vejo aqui do lançamento, um clima de motivação muito grande. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso que você está vendo. O nosso público aqui hoje está bem qualitativo. Vários pecuaristas, instituições financeiras, entidades do governo, o próprio governador, juntamente com o secretário Rubem Martins, todos aqui com o mesmo objetivo, empolgados, e vendo essa angústia dos pecuaristas em realizar essa Expoap 2011. Não só ela, mas também com as futuras que vão vir pela frente. E o governo tem sido um importante parceiro na realização da Expoap. Eu estou aqui ao lado do secretário Rubem Martins, que tem acompanhado aqui o lançamento, tem acompanhado a revitalização desse evento. Secretário, qual a meta, qual a expectativa do governo nessa parceria com os criadores na realização da Expoap? Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, Tony. A todos os ouvintes dessa querida emissora. Para nós é uma alegria muito grande. Temos aqui a grata surpresa de estarmos vendo casa cheia, com a maioria dos produtores, os responsáveis realmente pela pecuária do Estado do Piauí. E para nós essa formatação é o ideal. Nós estamos felizes e aqui satisfeitos e animados, aguardando também a presença do governador, que dentro de pouco tempo vai estar aqui prestigiando esse evento. entendo que esse será, sim, a quebra de um ciclo que não foi muito bom com o declínio da Exposição Agropecuária Teresina. Acredito e tenho convicção de que a partir dessa exposição nós teremos um novo marco, um novo evento de uma formatação melhor e adequada. O Piauí é um passo de conquistar o status de área livre da febre afetosa. É um ingrediente que motiva a realização do... Não tenha dúvida. Nós saímos de uma crise muito grande, que era a questão do risco desconhecido. Passamos para médio risco e estamos, Elivaldo, e eu gosto, gosto de falar sobre isso também. Dentre oito estados que fizemos auditoria, fomos auditados pelo Ministério, o Piauí é o terceiro melhor colocado no patamar de realização e de execução das campanhas de vacinação, das campanhas, enfim, para se mudar de estado. Nós estamos felizes que o Estado cumpriu o seu dever de casa e isso nos anima e nos eleva a autoestima para que se faça um grande evento. Obrigado, parabéns, secretário Rubem Martins, do desenvolvimento rural do governo do Estado. E um dos segmentos da pecuária que tem marcado presença muito forte pela qualidade dos animais expostos, como também pela organização na presença da Espoap, são os caprinos e ovinos. Eu estou aqui ao lado do presidente, que volta à direção da Associação Piauiense dos Criadores de Caprinos e Ovinos, a Picov, Humberto Mariano. Agora, a expectativa da Espoap em 2011? Com certeza, a expectativa é excelente. Nós voltamos agora à Picov, o nosso retorno à presidência agora há cinco meses atrás, e trazer o melhor do que tem no Brasil. O plantel do Piauí hoje é o melhor do Brasil. Estivemos agora em Fortaleza, o mês passado, fizemos o grande campeão e a grande campeã, tanto em Santo Inês como em Anglubiano. Dizer que é uma satisfação imensa, receber o governo, receber o parque reformado pelo governo do Estado, a prefeitura também vai ajudar bem. Tenho certeza absoluta que vai ser o retorno àquelas feiras agropecuárias antigas. Tenho certeza que com o retorno também da vaquejada, shows que vão ser grandes também lá. Claro, precisamos da prefeitura com os ônibus também, aproveito a pedir e dizer que vai ser uma grande festa. Nós, todos unidos, as associações, tanto em cavalo, como gado, como leite, caprinho e ovinho, dizer da satisfação nossa voltar àquele parque ali, que a gente nasceu e se criou ali dentro, é um retorno excelente. Está de parabéns ao governo do Estado e à prefeitura de Terezinha. Por falar em unidade das associações que participam, promovem, realizam a Escoap, eu estou aqui ao lado do responsável pelo núcleo de cavalos da raça manga larga machador, o Eduardo Mendes. A expectativa é essa, o que esse segmento vai apresentar na Escoap 2011? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Pela primeira vez nós estamos trazendo para Terezinha uma exposição especializada de cavalo manga larga machador. É uma exposição que acontece em todos os estados do Brasil e hoje chegou ao Piauí. Nós já temos confirmado para essa Escoap cerca de 100 animais de outros estados, do Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e Pará. Então vamos fazer uma festa de cavalo manga larga machador, como Terezinha nunca viu. Dentro dessa festa nós vamos ter prova de tambor e baliza do manga larga machador e prova de salto. Então vai ter nos três dias, na quinta, sexta e sábado, 8, 9 e 10 de dezembro, uma grande festa do cavalo manga larga machador na Escoap 2011. Obrigado então, doutor Eduardo, responsável pelo núcleo de manga larga machador. Olha, Tony, isso aqui é só o lançamento. Está dando pra ver. É o lançamento da Escoap 2011. Olha aqui, Chico, vamos mostrar aqui um trio de criadores que estão aqui, que vão estar presentes também, mostrando, Tony, é o animal nosso aqui, o nativo, o que tem a ver com a colonização do Piauí. Mostra aqui, Chico Globo, aqui está o procurador do trabalho, Luzardo Soares. Nós temos ali o presidente da Associação Piauiense dos Criadores de Cavalo, onde é de gado, bovino, pé duro, curraleiro. Agora é uma raça reconhecida pelas autoridades nacionais responsáveis pelo registro de uma raça. Ou seja, o pé duro agora é uma raça reconhecida oficialmente. E aqui com o ex-governador, Guilherme Mello, entusiasta da criação desses núcleos de gado pé duro, e que terá novidade este ano no Parque de Exposições de Senhor Arco Verde, na Escoap. Não é isso, senhor governador? É isso. É como se disse aí, a raça que era a Associação Brasileira de Gado Pé Duro, hoje é curraleiro. Fizemos um acordo com o aval do Ministério da Agricultura, e os criadores aqui do Piauí, com os criadores de Tocantins, Goiás e, enfim, do resto do Brasil, resolvemos, então, acrescentar o nome de curraleiro. Então, é com satisfação e prazer que, na exposição, pela vez primeira agora, com o nome curraleiro, nós vamos, os criadores vão expor os animais, esse animal de tantas tradições e tantas histórias para o nosso Piauí, porque ninguém pode negar, Guilherme Mello, que o Piauí, o maior rebanho de gado do Piauí, que deu, inclusive, mote para músicas, o meu boi morreu, manda buscar outro no Piauí, era este gado pé duro que nós estamos resgatando hoje. Era uma raça que estava quase extinta, e hoje, para a felicidade nossa, já beirando os 3 mil animais, é uma raça que não corre mais isso de extinção. Daí, porque estaremos no parque de exposição, agora nesta Expoap, abrilhantando essa festa com os nossos animais, e já várias pessoas perguntando se o gado pé duro iria, porque realmente existe interesse. Então, estamos aqui na companhia do presidente, o senhor Fernando Gaioso, o doutor Luzardo, que é da diretoria, e eu que vou assumir, então, em breve, a presidência dessa nossa querida associação, vamos aí com essas novidades, essas notícias boas aí para o povo do Piauí, para o povo do Brasil. Obrigado. Conversamos, então, com o ex-governador Guilherme Mello, que vai presidir a Associação Piauí, esse lugar do pé duro, o raleiro. Olha, aqui o evento está muito prestigiado. Aqui nós temos presenças de criadores, várias espécies de animais, entidades que representam o setor da pecuária, empresários ligados ao campo, ligados à atividade econômica de uma maneira geral, presentes também representantes de entidades de produtores rurais, parlamentares, parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, como o deputado Mauro Tapiti, o deputado Gustavo Neiva, enfim, representantes de órgãos federais, como o DENOX. Ou seja, um evento, o lançamento da Espoap 2011, bastante participativo. E nós voltaremos a informar ainda, na edição de hoje, ao vivo, mais informações. Estamos aqui aguardando a presença do governador Wilson Martins, que vai prestigiar o lançamento da Espoap 2011. E, claro, essa parceria, bem-sucedida já a partir do lançamento, envolvendo criadores, entidades de produtores rurais, poder público, agentes financeiros importantes, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. Nós também teremos participação hoje aqui, na... aqui... os presentes também na realização desse evento. Presente aqui também, o empresário João Claudino Fernandes. Ele é um entusiasta da pecuária, criador também. Eu mesmo estive lá agora... visitando o Tônio. Eu fiquei olhando ali, ali é o seu João. Impressionante. Olha aqui, ele está aqui conversando com o ex-governador, Guilherme Mello. Tudo bem, seu João? Já falei com ele, criador de gado pé duro. E o senhor, que eu conheço, vi já a fazenda Sangradouro, um entusiasta da pecuária, e aqui presente também, no lançamento da Espoap. Presente aqui, ao lado do Guilherme, a gente se sente encorajado para criar o gado pé duro. Ele está dizendo aqui que é seu vaqueiro. Vaqueiro? Acho que é um símbolo de honradez do Piauí. Então, nós estamos vendo muito entusiasmo para resgatar aquilo que é nosso. Resgatar não. Dar andamento, porque não tinha acabado. é o nosso gado. O gado não vê a extinção do gado do Piauí. O senhor que conhece tão bem aqui, o senhor que conhece tão bem, conhece a Educampo, o senhor disse uma vez, o senhor se conhece bem e é gado. O pé duro, vale a pena preservar? Vale. Vale, vale pelo seguinte, porque é origem daqui, da região. naturalmente é um gado que se adapta muito bem na região, sem muito trabalho. Antigamente não existia, ninguém tomava conta do gado. Soltava o gado e ele mesmo se criava, né? Parece que para hoje, que não está tendo muito mão de obra, parece que vai ser o gado pé duro que vai resolver. Antigamente, o gado criava o fazendeiro, hoje o fazendeiro cria o gado. Cria o gado. Está animado aí com a Espoap, que vai mobilizar todo o setor da Piauí. Estou vendo aí muito entusiasmo, estou vendo entusiasmo, principalmente no gado pé duro. Antes, era um gado de elite, mas hoje, parece que a Espoap, quem vai levar à frente, e causar admiração mesmo do público, é o gado pé duro. Graças a que o Guilherme acreditou, acreditou mesmo, e está aí. A movimentação em torno do gado pé duro. Obrigado, então, senhor João, que participe, então, do lançamento da Espoap 2011. Olha, pela presença, pela participação de criadores, de empresários, Tônia, eu não tenho dúvida, os bons tempos voltaram na pecuária piavense. o ar. Até a próxima.